Oi gente, eu sou o Daniel e esse é o canal Daniel Menezes Como vocês viram aí no título, tem um bichinho novo, um novo integrante da família e do canal também Eu tô muito feliz e eu espero que vocês gostem dele porque ele é uma gracinha, muito bonitinho Já sabem o que é? Então eu vou mostrar pra vocês agora Esse daqui é o Nemo Ele é um peixe beta, eu achei ele muito bonito pela coloração dele E a gente pegou ele pra ficar no aquário da beijoca agora que ela faleceu Na verdade já tem um mês e a gente pegou ele já há dois dias E vai ter bastante conteúdo sobre beta aqui no canal Deem sugestões de quais vídeos vocês querem que o Nemo apareça Não sabemos ao certo a idade do Nemo, mas ele ainda é um filhote e deve ter alguns meses Escolhemos ele porque ele era o peixe mais ativo e brincalhão que tinha lá no pet shopping E é muito importante a gente verificar se a saúde do animal tá em dia Pra gente se certificar que pegou um bichinho saudável, né? E que vai durar bastante tempo ao nosso lado O Nemo, ele adora ficar nadando o dia inteiro e não para É isso, agora eu vou mostrar alguns vídeos de quando o Nemo chegou em casa Espero que tenham gostado Tchau e até o próximo vídeo